Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a Umas Aprendizagem com Judy Momad. Nessa aula iremos resolver o Exame de Admissão de Matemática 2018 para a Escola de Formação de Professores, mais conhecido por IFEP. Nesse exame contém 40 perguntas de múltiples cores, com 4 alternativas em que apenas uma é correta. E nós iremos dividir em duas aulas. Essa é a nossa primeira aula. E para não perder a segunda aula, inscreva-se no canal. Estando inscrito nesse canal, será notificado automaticamente quando for postado a segunda parte. Nessa primeira parte, serão 20 questões. E a segunda parte, será restante 20 questões. E daí concluímos com a resolução desse exame. Acompanhe. O questão número 1. Quanto mede os ângulos internos de um retângulo isóscite? Para resolver essa questão, temos que ter noção aí de duas coisas. O que é um triângulo retângulo e também um triângulo isóscite? Ao falar de triângulo retângulo, trata-se de um triângulo de 90 graus, ou chamado de ângulo reto. E um triângulo isóscite, refere-se a um triângulo em que tem dois lados iguais. Como é que pode ficar isso aí? Teremos aqui esse nosso triângulo, mais ou menos assim. Nesse triângulo, temos aqui um ângulo reto. É uma junção entre um triângulo retângulo. Por isso, a ver, esse triângulo aí é isóscite. Tem dois lados aqui iguais, esse lado e esse lado. Agora, esse ângulo reto daqui mede 90 graus. A pergunta é esse triângulo daqui e esse triângulo aqui, quanto é que mede? Se tem dois lados iguais, significa que também esses ângulos são iguais. Se aqui mede x, aqui também vai ter que medir x. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Teremos aqui x mais x, mais esse 90 graus. 100 igual a 180 graus. Grau. A soma dos ângulos internos. x mais x mais 90. x mais x é igual a 2 vezes x. Temos aqui 2 vezes x. Agora, esse 90 passará por esse outro membro aqui, mudando de sinal. 100 igual a 180 graus menos 90 graus. Agora, 2x é igual... 180 graus menos 90 graus será igual a 90 graus. x ser igual... Esse 2 passa por esse outro membro aqui dividindo. Será 90 que divide por 2. 2x será igual a 45 graus. Porque a novela que divide por 2 é igual a 45. E aí, temos aí x. Significa que esse ângulo daqui mede aí 45 graus. Esse ângulo daqui também mede 45 graus. Então, a nossa sequência aí será 45 graus. Mais 45 graus. E 90 graus. Essas aqui são medidas dos ângulos internos de um triângulo retângulo isósceles. Agora, a nossa alternativa correta é de 45 graus, 45 mais graus e 90 graus. Podemos passar para a nossa questão número 2. Queixão número 2. A que quadrante pertence ao ângulo 6π que divide por 5 rad? Temos aqui 6π que divide por 5 aqui rad. Essa é uma das medidas de ângulos. Ele pode ser medido em grau ou em radiano também. Para nós sabermos em que quadrante pertence esse ângulo, 2π que divide por 5, temos que ter uma noção de quadrantes. Para ter essa noção de quadrante, podemos desenhar aqui um círculo. Chamado de círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico nós podemos dividir em quatro partes. iguais. Essas quatro partes iguais equivalem a quatro quadrantes. O primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Nesse círculo trigonométrico, essa parte aqui são 0 graus e 90 graus. Uma meia volta completa, temos aqui 180 graus. Temos aqui 270 graus. Então, o círculo inteirinho, aqui equivale a 360 graus. A pergunta é, esse daqui pertence em que quadrante? Para nós sabermos que o quadrante desse pertence, temos que converter 6π que divide por 5 rad em graus. Como é que nós podemos converter? Temos essa nossa relação. 1π radiano equivale a 180 graus. Então, 6π que divide por 5 radianos, ou rad, são quantos graus? Iremos multiplicar aqui cruzado. 180 graus vezes 6π que divide por 5. Teremos aí 6π que divide por 5 vezes 180 graus. Será igual a π radiano vezes x, ou π vezes x, sem problema nenhum. Como é que é uma multiplicação? Nós podemos dividir 180 aqui, iremos dividir aqui por 5, estamos a simplificar. E também 5 nós podemos dividir aí, também por 5. 5 que divide por 5, será igual a 1. Então, 180 que divide por 5, será igual a 36. Teremos aqui, 6π que multiplica por 36. Nessa parte aqui apenas ficou 36, aqui ficou 1, podemos nós escrever. Será que 36? Tudo isso aqui é igual a π vezes x. 6π vezes 36, será igual a 216π que será igual a π vezes x. Podemos passar esse π para esse outro membro aqui. Irá aí dividindo, teremos 216π que divide por π, sendo igual a x. Iremos cortar esse daqui com esse daqui, ficaremos aí x, sendo igual a 216. E aí temos aqui 216 graus. 216 graus pertence a esse intervalo daqui. O intervalo compreendido é a 180 graus a 270 graus. Está nesse intervalo. Podemos supor que está mais ou menos aqui, que é 216 graus. Chegamos à conclusão de que 6π que divide por 5, pertence aí a quarto quadrante. 6π que divide por 5, pertence aí a quarto quadrante. implica que a nossa alternativa correta aí é D. Questão número 3. Em qual das opções os números racionais estão organizados em ordem decrescente? Temos essas nossas opções. Nessas nossas opções, reparemos que todos os números aqui são iguais, apenas trocaram de posição. uma das formas de resolver essa questão é dividir cada número aí e organizar de uma forma decrescente. De uma forma decrescente aí, é do maior para menor. Essa aqui é a ordem decrescente. Do maior para menor. Então, em qual dessas opções os números são organizados de uma forma decrescente? Podemos levar 30 que divide por 8 para compararmos entre essas frações e daí organizar de uma forma decrescente. Uma das formas como acabei de dizer é apenas dividindo os números. Vou ensinar como é que se faz uma divisão e o resto ficará como exercício para vocês. Temos aqui 30 que divide por 8. Para dividir essa conta, o que nós iremos fazer é procurar um número em que colocando aqui e multiplicando por esse 8 será igual ou bem aproximado a esse 30. Esse número aí é 3. Será que 3? 3 vezes 8 é igual a 24. Iremos colocar aqui 24. Iremos fazer uma conta aqui de subtração. Será 30 menos 24 é igual a 6. E esse 6 é menor do que 8. O que nós iremos fazer é aumentar o número aqui zero. Aumentando aqui o número zero, automaticamente aqui teremos que aumentar também uma vírgula. o procedimento será o mesmo. Procurar o número em que nós podemos colocar aqui multiplicando por esse 8, o resultado será igual ou bem aproximado a 60. Esse número aí é 7. Então, 7 vezes 8 é igual a 56. Iremos fazer uma conta aqui de subtração. Será 60 menos 56 será igual a 4. Esse 4 também é inferior do que o resto do que 8. O resultado será igual a 50. Vamos colocar aqui o número zero. Como aqui temos uma vírgula, não precisa mais aumentar a vírgula. Então, iremos procurar o número colocando aqui, que multiplicado por 8, o resultado será igual ou bem aproximado a esse 40. Esse número aí é 5. Então, temos 5 vezes 8 é igual a 40. Bateu 40. Uma conta de subtração aqui, o resto aqui será 0. Basta que o resto seja 0, a divisão termina por aí. O nosso resultado de 30 que divide por 8 é 3,75. 3,75. Esse aqui é o nosso resultado dessa divisão. Agora, o procedimento será o mesmo. Irei fazer divisão de todos esses números, colocarmos o resultado, compararmos e ver qual é que é o maior. Acompanhe. Acompanhe. Já fiz todas as divisões usando o mesmo procedimento que foi explicado aí no 30 que divide por 8. Então, chegamos à conclusão que essa alternativa a os números são organizados de uma forma decrescente. Temos aqui 3 por 75, a seguir é 2,5, a seguir mais é 2 e por último é 0,75. Então, essa sequência aqui é uma sequência aí decrescente. A nossa alternativa correta é A. Queixão número 4. Qual é a forma decimal correspondente a apresentar 7%? 7% para nós transformarmos a forma decimal, nós temos que ter uma noção de que essa parte aqui de percentagem significa que é esse número 7 dividido aí por 100. Então, esse 7% na forma de fração seria igual a 7 que divide por 100. Agora, sabe que divide por 100 temos que ter a noção de que qualquer número ele tem a sua vírgula. Mas como esse número é inteiro, a vírgula dele não se escreve. Temos aqui 7, a vírgula é xa mais ou menos aqui mas que não se escreve. Então, dividir o número por 100 vai ser a pena levar essa vírgula daqui andar duas escadas decimais para a esquerda. Teremos uma cada decimal, duas escadas decimais a vírgula vai ter que parar aqui. Agora, essa parte aqui nós teremos que acrescentar um zero. Aí, laguna também vai ter que preencher com um zero. Como essa vírgula saiu daqui e veio parar aqui teremos aqui 0,07. Então, 7% na forma decimal é 0,07. Nossa resposta é 0,07. Essa resposta nós encontramos na alternativa B. Questão número 5. Arredondante o número 593.020, a centena de milhares mais próxima obtense. Temos esse nosso número aí, 593.020. Como é para arredondar para a centena de milhares mais próxima, milhares é mil. Para nós arredondarmos esse número para a centena de milhares mais próxima, iremos levar esses, os últimos três números. Como será de mil, em que mil tem três zeros, iremos levar esses três números, os últimos três números. Temos aqui 0,20. Esse 0,20 está mais próximo aí de mil ou está mais próximo aí de zero? Como esse 0,20 está mais próximo aí de zero? Nós podemos substituir esses três números aqui para o zero. Teremos aí 0, 0, 0. Então, ficaremos aí com 593.000. Essa aqui é a nossa resposta. A nossa alternativa correta aí é B. Questão número 6. Qual o número que corresponde 60 e 23.430 décimos? Para resolver essa questão, precisa ter uma noção aí do que, o que é que se trata quando se diz décimos. Quando nós dissemos aí décimos, significa que esse número tem uma casa decimal. Agora, se fosse que era aí centésimos, o número aí teria duas casas decimal? se fosse milésimo, teria aí três casas e decimais. Como essa leitura aqui termina com décimos, significa que esse número tem uma casa decimal. O único número que tem uma casa decimal é que depois está vírgula e a alternativa B. Então, a nossa alternativa correta aí é B. Não precisa perder muito tempo em relação a esse número. Só basta ter uma noção de décimo, centésimo e milésimo. Saber quanto uma leitura termina com décimo, terá uma casa decimal depois da vírgula. Quando termina com centésimo, terá duas casas decimal depois da vírgula. E quando termina com milésimo, terá três casas decimal depois da vírgula. É apenas escolher a alternativa B. Então, a nossa alternativa correta aí é B. Porque esse número aqui tem apenas uma casa decimal depois da vírgula. Queixar número 7. Quanto quantas centésimas são cinco unidades? Como são cinco unidades? E ele disse quantas centésimas são cinco unidades? Falar centésimas é uma coisa dizer que esse número queremos a centésima desse número. Então, nós temos aqui cinco. Para nós encontrarmos aí a décima desse número, baixará para elevar o cinco e multiplicarmos por dez. Tiremos aqui cinquenta. Então, cinquenta é a décima desse número. Se nós queremos aí a centésima desse número, teremos que levar esse cinco multiplicarmos por cem. Então, cinco vezes cem será igual a quinhentos. Então, quinhentos é que é a centésima de cinco. Lembrando que essa primeira casa aqui é a casa de unidades, a segunda casa que é decimar e essa terceira casa é de centésimas. Poderíamos ter aqui cento é a casa de milhar, assim mesmo para lá vai. A nossa alternativa correta é C. Queixar número oito. A diferença entre dois números é oito mil trezentos e trezentos e trezentos e trezentos e trezentos e se o subtrativo for cinco mil seiscentos e oitenta e nove, qual é o número aditivo? Para sabermos qual o número aditivo, temos que ter uma noção de nomenclatura de a subtração. Nós podemos ter cinquenta menos trinta o resultado aqui dá vinte. Esse vinte é chamado de diferença ou resto. E aqui na primeira isso aqui é chamado de aditivo. Aqui na segunda aqui é chamada de subtrativo. E ele disse que a diferença entre dois números refere-se à diferença que o resultado teremos aqui é igual a oito mil trezentos e quarenta e sete e sete e sete resultado se o subtrativo for cinco mil seiscentos e oitenta e nove o subtrativo é qual subtrativo é esse daqui temos aqui cinco mil e seiscentos e oitenta e nove que é o subtrativo a pergunta é o aditivo o aditivo é esse que fica aqui nós queremos aqui o x para resolver essa questão bastará a pena de passar esse cinco mil seiscentos e oitenta e nove para esse outro membro aqui passará é positivo teremos x é igual a oito mil trezentos e quarenta e sete mais cinco mil seiscentos e oitenta e nove temos aqui x é igual oito mil trezentos e quarenta e sete mais cinco mil seiscentos e oitenta e nove esse resultado aqui dá quatorze mil e trinta e seis esse aqui é o nosso aditivo a nossa alternativa correta aí é c catorze mil e trinta e seis queixão número nove ao ler todo esse texto pode ter um impacto mental enquanto não nós vamos interpretar junto vai ver que é muito simples que numa caixa contém maçã e pera que é o número inicial disse que subtrair isso desse número inicial vinte cinco peras menos de vinte cinco peras e depois adicionar a mais e doze maçãs adicionar a mais com doze maçãs ficou essa vara ficou como um verbo podemos colocar aqui um igual ficou cento e doze frutas qual o número inicial das frutas o número inicial das frutas é o x viu que é muito simples basta interpretar a questão vamos chegar a um resultado sem precisar errar agora x menos vinte cinco mais doze teremos aqui menos treze será igual a cento e doze como temos este lado aqui x menos treze podemos passar esse treze para esse outro membro aqui como é negativo que passa positivo teremos aqui x é igual cento e doze mais treze cento e doze mais treze é muito simples essa questão só basta interpretar a nossa alternativa correta é a chegamos a uma conclusão sem precisar de errar questão número dez que unitade utilizaria para determinar a área de uma escola temos essa nossa alternativa unitade internacional de área é metros ao quadrado essa aqui é unitade internacional de área agora não é apenas metro ao quadrado nós podemos encontrar a área em diversas unidades mais elevadas ao quadrado área pode ser metida em quilômetros ao quadrado ou milímetros aí mas tudo isso é elevado ao quadrado a nossa alternativa correta é b que é metros ao quadrado aqui temos metros ao cubo nada a área não é medita é metros ao cubo quilômetro por si só nada temos aqui metro por si só a nossa alternativa correta é b que é metros ao quadrado a área é medita é uma certa unidade mas essa unidade deve ser levada ao quadrado queixar número 11 das afirmações seguintes identifica a que é falsa que era apenas só falsa temos a nossa alternativa a superfícies geometricamente iguais são equivalentes se uma coisa é igual esse nível que é equivalente a nossa alternativa a é uma alternativa verdadeira alternativa b a medida de uma área não depende da unidade não ao queira determinar a área devemos colocar uma certa unidade como vimos na questão anterior a área pode ser emitida em metro ao quadrado ou pode ser emitida em quilômetros ao quadrado ou em milímetros ao quadrado essa nossa alternativa aqui é falsa então a nossa alternativa correta é b essa é nossa alternativa falsa e essa falsa é verdadeira segundo essa questão queixar número 12 um campo de tênis tem 22,77 metros de comprimento temos comprimento equivalente 22,77 metros e 8,23 metros de largura a largura será igual a 8,23 qual é em hectares a sua área a pergunta é área mas essa área deve estar em hectares qual é essa área daqui temos comprimento e largura para termos área será igual ao comprimento vezes largura temos o comprimento valente 22,67 teremos aqui área é igual 22,67 metros vezes 8 que é a largura e vírgula 23 também está em metros 22,67 metros vezes 8,23 será igual 187,3 mil e 701 metros ao quadrado porque metro vezes metro será igual a metros ao quadrado agora temos essa área aqui em metros ao quadrado a pergunta está pedindo área em hectares para nós convertermos essa área em hectares iremos dar uma relação que é 1 hectare corresponde a 10 mil metros ao quadrado 187,3 971 metros ao quadrado corresponderá a quantos hectares podemos multiplicar aqui cruzado teremos 1 hectare vezes 187,3 971 que será igual a x vezes 10 mil e como esse 10 mil está multiplicado por esse x aqui passará dividindo por esse outro membro teremos x igual a 187,3 971 que divide por 10 mil dividir o número por 10 mil é muito simples como esse 10 mil tem quatro zeros bastará a pena só passar essa vírgula que está aqui quatro casas decimal mais para a direita teremos aí uma casa decimal vai terminar aqui duas casas três casas quatro casas a vírgula terminou aqui vamos cantar aqui um zero como aqui essa laguna passará para se prestar com zero resolve tudo teremos x é igual a zero vírgula essa vírgula que estava aqui já passou para aqui zero vírgula zero 187 essa área aqui já temos área em hectare a nossa alternativa correta é d já temos aqui zero vírgula zero 187 aqui zero vírgula zero 18 73 para lá vai eles ignoraram essa parte daqui apenas deixaram zero vírgula 187 então a nossa alternativa correta é d que é 0 vírgula 0 187 questão número 13 qual o valor de 0 0 75 vezes 100 temos aqui 0 0 75 vezes 100 isso aqui é igual a quanto é uma conta muito simples mas nessa aula você aprende macetes como fazer multiplicação ou divisão por 100 por 10 ou por 1000 ou por 10 1000 então multiplicar um número por 100 ou por 10 ou por 10 1000 é muito simples temos aqui dois zeros e veja que esse número a vírgula dele está aqui se fosse que era para dividir iremos andar essa vírgula aqui duas vezes para esquerda agora como é multiplicar iremos andar essa vírgula aqui duas vezes aí ou melhor duas casas decimals para direita por causa desse 100 terei dois zeros teremos aqui uma casa decimal duas casas decimals a vírgula já termina aqui o que podemos fazer para chegar apenas é só passar 7 vírgula 5 teremos aqui 7 vírgula 5 então essa operação aqui é igual a 7 vírgula 5 a alternativa correta sem precisar queixar muito tempo é alternativa B que é 7 vírgula 5 queixar número 14 qual o valor de 215 multiplicado também por 100 isso aqui será igual a quanto tens que ter uma noção na matemática indispensável que qualquer número tem a sua vírgula temos por exemplo 5 e 5 aqui tem vírgula aqui mas não se escreve podemos colocar aqui 5 vírgula 0 0 quantos zeros que você quiser mas não se escreve esse vírgula então muitas vezes você vê apenas escrito 5 então 215 também tem uma vírgula que é aqui 215 a vírgula dele chama mais ou menos aqui como acabei de falar lá na questão anterior que é a questão número 13 que multiplicar 1 por 100 bastará apenas só andar com essa vírgula aqui duas casas decimales para direita teremos aqui 215 iremos andar uma casas decimales duas casas decimales a vírgula determinar aqui e essa laguna podemos conhecer com 0 sem problema nenhum temos 0 0 então esse número aqui será 215 0 então essa alternativa nós encontramos na alternativa D que é 21 1500 questão número 15 qual é a afirmação correta? temos essa alternativa A B C D veja que traz esse demais comparações ou série de comparação ou igualdade temos aqui maior aqui menor a maior ou igual ou aqui igual então qual dessas alternativas aqui é correta? Para saber a alternativa correta basta só fazer operação desse daqui já temos aqui 30,1 vezes 99 iremos fazer essa multiplicação compararmos ou igualarmos com esse 4000 então 9 vezes 1 igual a 9 9 vezes 0 igual a 0 e 9 vezes 3 será igual a 27 podemos colocar aqui 27 9 vezes 1 é repetição podemos repetir apenas colocar 9 0 27 aqui baixar apenas adicionarmos para encontrar o resultado final teremos aqui 9 mais aqui não tem nada será igual a 9 0 mais 9 igual a 9 7 mais 0 será igual a 7 e 2 mais 7 será igual a 9 e 2 está sozinho iremos passar aqui esse 2 lembrando que tem uma cada decimal então também iremos colocar aqui uma cada decimal temos esse número aqui 2 1979 em relação ao 4 mil obviamente que esse número aqui é menor menor do que 4 mil o 4 mil é que é maior então a nossa alternativa correta é B na questão número 16 qual é a afirmação correta será que ele é menor em relação ao 100 ou c que é maior ou igual ao 100 essa multiplicação daqui ou é maior ou é menor ou igual então nesse nosso caso o assunto é o mesmo da questão anterior mas será a pena fazer essa multiplicação daqui temos aqui 2,2 vezes 100 em relação ao 100 mas sem precisar de fazer nenhuma operação 8,2 vezes 100 obviamente que essa multiplicação daqui será maior em relação ao 100 podemos fazer essa operação sem problema nenhum temos aqui 8,2 como tem uma vírgula esse número está multiplicado por 100 sem problema baixará a pena é só puxar essa vírgula aqui duas casas decimais para a direita com uma multiplicação se for divisão iremos puxar essa vírgula para o lado esquerdo agora teremos aqui uma casa decimal duas casas decimais a vírgula passará aqui aqui essa laguna pensamos aí com zero temos aqui 820 820 ela é maior do que 5,5 a capeta de zero aqui então a nossa alternativa correta é C queixa queixa número 17 em linguagem simbólica como se escreve a diferença entre o quátruplo de 3 e o topo de 3 é muito importante aí sabermos interpretar esse tipo de situação como como ele disse a diferença a diferença é subtração o quátruplo de 3 significa que é 4 vezes 3 a diferença entre o quátruplo de 3 é 4 vezes 3 menos o dobro de 3 o dobro é 2 vezes 3 olhando bem as nossas alternativas não tem nenhum número aí exatamente igual a esse daqui agora na alternativa C temos aqui 4 vezes 3 menos entre parênteses 3 mais 3 e note que aqui 2 vezes 3 é igual a 6 agora também aqui 3 mais 3 é igual a 6 então esse 4 vezes 3 menos entre parênteses 3 mais 3 é igual a 4 vezes 3 menos 2 vezes 3 isso daqui é igual a isso aqui então nossa alternativa 40 é C também é importante prestar atenção nessa situação para não cair a 1 euro para isso é preciso escrever aqui no canal para ficar bem atento com as dicas questão número 18 qual é a potência que representa 5 vezes 5 vezes até 6 vezes temos aqui 6 5 5 vezes 5 vezes 5 até 6 vezes 5 nós sabemos aqui nossa fórmula bem famosa que multiplicação de potência é base mantemos a base e somamos os seus expoentes o 5 é também uma potência esses 5 elevados a 1 esse 1 não se escreve qualquer número é elevado a 1 mas esse 1 não se escreve 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 também, vezes 5 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, até aí 6 vezes. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Agora, porque 5 elevado a 1 é igual a 5, então não alteramos nada. Qualquer número, como a capeta dizer, ele é elevado a 1, ou tem a sua potência aí 1. Sem problema nenhum. Então, temos aquela nossa famosa fórmula, que multiplicação de potência também é uma base. Mantemos a base e somamos os seus expoentes. Temos aqui os expoentes como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teremos aqui 1, mais 1, mais 1, mais 1, até aí 6 vezes. Agora, temos aqui 5, então 1 mais 1, mais 1, até 6 vezes, é igual a 6. Temos aqui 5 elevado a 6. Então, a potência que representa toda essa modificação daqui é a alternativa C, que é 5 elevado a 6. Bem facinho, bem simples, a nossa alternativa aí é C. Não precisa perder nenhum tempo. A pergunta número 19, que é a nossa penúltima pergunta, porque essa nossa primeira parte iremos resolver da questão número 1 até a questão número 20. Diz-se por seguinte, qual o valor de, temos aqui 6 elevado a 2, vezes 0 elevado a 10, mais 3 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2. Toda essa expressão aqui será igual a quanto? Numa expressão numérica, em que envolve potência, a nossa prioridade é resolver todas as potências. Temos 6 elevado a 2, que será igual a 6, vezes 6, em que dá 36, vezes 0 elevado a 10. É uma coisa que escrevemos aí 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, até aí 10 vezes. O resultado aqui dá 0, então teremos aqui 36 vezes 0, mais 3 ao quadrado, é uma coisa 3, vezes 3, que será igual a 9. Teremos aqui vezes, então 2 ao quadrado, é a mesma coisa 2, vezes 2, que será igual a 4. Teremos aqui vezes 4. Então, 36 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0, é igual a 0. Teremos aqui 0, mais 9 vezes 4, é uma coisa aí, o 9 repetido aí, 4 vezes. Temos aqui 9 mais 9, mais 9, mais 9, isso aqui dá 36. Sem problema, ou também poderia ser 4, repetido também 9 vezes. Teremos aqui 4 mais 4, mais 4, mais 4, também repetido aí 9 vezes. Em que o resultado não altera, que é 36. Teremos aqui mais 36. Agora, 0 mais 36, será igual a 36. A nossa alternativa 40 aí é A. Questão número 20, que é a nossa última questão aí temos. Qual é o valor da expressão, que é 6 elevado a 2, menos 2 elevado a 4, mais 3 elevado a 2, vezes 1 elevado a 10. Também é uma expressão numérica aí, bem simples, mas com muita coisa para aprendermos. Numa expressão numérica envolvendo a potenciação, soma, multiplicação, a nossa prioridade aí será as potências. Quando temos que, primeiramente, calcular todas essas potências, teremos 6 elevado a 2 é 36. Já vimos isso daqui. 2 elevado a 4 é a mesma coisa 2, vezes 2, vezes 2, até 4 vezes. Dá aí 16. Então, como temos menos aqui, será menos 16. Mas, 3 elevado a 2 é uma coisa 3, vezes 3, 2 vezes, será igual a 9. Temos aqui 9, vezes 1 elevado a 10. Então, 1 elevado a 10 é uma coisa 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, até aí 10 vezes. Em que o resultado aí dá 1. Teremos aqui 1. Subtração, soma, aqui multiplicação. A nossa prioridade aí será a multiplicação. Então, 9 vezes 1 é igual a 9, mais 16, aqui menos 36. 36 menos 16 é igual a 20, porque 20 mais 16 é igual a 36. Agora, mais 9. Então, 20 mais 9 é igual a 29. A nossa resposta aí é 29, então a nossa alternativa correta é B. Também é bem simples, só basta ter aí noções básicas da matemática. Chegamos ao fim de uma resolução de exame de matemática 2018, que é IFEP, que é a Escola de Formação de Professores. Se o teu sonho aí é de se tornar um dos professores do futuro, e para você garantir a sua admissão nessa Escola de Formação de Professores, precisamente, deve se inscrever aqui no canal. Aí, ficará por dentro de tudo o que vai acontecer aqui. Então, até a próxima aula, bons estudos!